Eu tenho um Volvo no coração. São três estentes no valor de um Volvo. Então, para mim, essas coisas não é nem clichê falar. Realmente você vê que você se matar para pagar um imposto atrasado, a receita é que se foda, a gente negocia depois. Isso vale mais do que um estresse. Só que eu aprendi dessa maneira. Então, assim, a minha meta agora é tolerância zero para estresse. Legenda Adriana Zanotto Em uma sala com três pessoas, uma provavelmente vai morrer do coração. Segundo um estudo do Instituto Dante Pazanese de Cardiologia, 30% das mortes no Brasil são causadas por problemas cardiovasculares. Esse número coloca a gente na lista dos 10 países com maiores mortes do tipo. Dessas fatalidades, 60% são de homens. Uma pesquisa apontou que uma das principais causas de doenças do coração no homem está focada na sua alimentação. Até porque o homem come gordura com maior frequência, bebe mais refrigerante e consome menos frutas do que as mulheres. A gente não sabe que está tendo alteração dos vasos, a gente não sabe que está tendo uma alteração do coração, mas o problema já está instalado e já começa aos poucos, né, provocar impactos que a gente não percebe. Eu sou Hiro Kawahara, 51 anos, sou ilustrador e eu tive um infarto agudo no meu cárdio no domingo passado, no dia 16. Eu já estava sofrendo o infarto há pelo menos algumas horas, pelo menos 4 horas, 4 a 5 horas. E foi assintomático, eu não senti nada, eu só fui por causa da antidexpulsão gástrica. Então, quando eu fui no hospital, já passaram 5 horas, 4 a 5 horas de infarto, eu já estava com o músculo necrosado. E eu entrei lá achando que ia tomar um soro, ficar uma hora, e de repente, do nada, os médicos vieram, os cardiologistas de emergência se pararam, colocaram a gente na cadeira de roda, se pararam da minha esposa, ele tem que salvar a vida dele, etc. Então, foi muito, muito... No momento, ele veio muito susto, por causa que eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Ninguém explica para você o que estava acontecendo. Depois, aos pouquinhos, eu entendi a gravidade da situação, mas você quer fazer pergunta e eles não te respondem. Então, você tem que só... Uma coisa, você tem que só aceitar o que está acontecendo, é uma coisa muito foda. E para piorar, os homens são muito mais propensos a se viciarem em cigarros do que as mulheres, o que agrava muito a saúde do coração. O homem fumante tem cinco vezes mais chances de ter um infarto do que o não fumante. Para completar, o homem tem grande dificuldade de reconhecer que tem problemas de saúde. Afinal, faz parte da nossa cultura a gente achar que é a prova de doença. E a outra verdade também é que, assim, eu estou com 50 anos, ainda sou jovem, então eu nunca passei por um susto que alguém falasse, olha, você é mortal. Eu nunca fui no hospital, foi a primeira vez que fui internado. Então, nunca senti a fragilidade do corpo humano, né? Então, no meu caso, foi tudo isso. Foi uma arrogância pessoal, achando que eu podia ser infalível, poderoso para sempre. A melhor forma de prevenir problemas no coração é cuidar da saúde e da qualidade de vida da gente. O que significa isso? Tentar fazer atividades físicas de três a quatro vezes por semana, pelo menos 30 a 40 minutos. Evitar ficar muito tempo sentado. Então, se você trabalha no escritório, se você trabalha em alguma empresa, levante-se. Tentar controlar um pouco o estresse, pensar em medidas como viajar, tirar férias, talvez duas vezes por ano, férias fracionadas. O momento que você está em casa, se desligar do trabalho, se desligar das pressões do dia a dia. Tentar usar técnicas de relaxamento, de controle de estresse. Tudo isso combinado pode proteger a saúde do coração do homem. E mais, se você tem uma tendência a ter diabetes, hipertensão alta, é mais importante ainda procurar o médico e controlar esses fatores de risco. Eu vi muita gente lá aceitando o que aconteceu na boa. E ao mesmo tempo, eu vi muita gente lá revoltada com o que aconteceu. Não, porque não devia acontecer isso comigo, porque eu, porque eu. E eu via claramente que isso só estava prejudicando o processo de cura. O esquema é focar na prevenção. Prevenção, medir sua pressão arterial com maior frequência, controlar peso e alimentação e fazer atividade física com mais regularidade. É importante também saber seu histórico familiar para poder prever com antecedência as doenças que podem ser dadas geneticamente. Se nenhum parente seu teve problema cardiovascular, o recomendado é que você visite um médico de 5 e 5 anos até completar 40 anos de idade. A partir daí, as visitas devem ser anuais. Esse acompanhamento preventivo ajuda a identificar as doenças quando elas ainda estão na fase 1 e não apresentam tantos sintomas, mas são mais fáceis de serem curadas. A doença cardíaca, ela dificilmente surge de uma hora para outra. Normalmente, ela é uma doença que vai se instalando aos poucos, porque esses fatores de risco vão tendo um peso cumulativo. Então, a gente vai acumulando aos poucos esses fatores de risco, eles vão alterando as paredes dos vasos e isso pode levar com o tempo ao aparecimento de doenças circulatórias ou doenças cardíacas. Então, infarto, problemas como arritmias, problemas como, por exemplo, o maior risco de AVCs, que são os derrames. Tudo isso por esses fatores de risco que vão se combinando e produzindo, então, essas alterações. Sair mais, curtir mais a família, coisa que parece chavão falando, mas a gente não faz quando a gente está corrido. E se eu não tivesse apoio da família, eu não estaria aqui agora. Então, você percebe muito claramente o que você está perdendo. Uma boa alimentação, atividade física e acompanhamento médico. Seguindo essas três dicas simples, você garante aí uns bons anos de vida para curtir ao lado dos seus amigos e familiares. E aí, bora cuidar desse coração? Uma coisa que eu vou fazer agora é gratidão. Não sei para quem, não sei para que tipo de coisa eu vou agradecer, mas eu vou agradecer. Porque não é só reclamar da vida, não é só achar que as coisas estão ruins. Você agradece, olha, você está com uma segunda chance, está conseguindo escutar o maquininho do carrinho do gás agora. Se não, você não... Eu estaria numa urna de cerâmica de 300 gramas. Eu, literalmente, o cara falou, mais 30 minutos, seu coração ia chegar aos 40% de necrose. E seu coração ia ter condições de bater, ter batimento cardíaco. Ou seja, o que você faz depois disso, né? Você tem que repensar tudo, 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 né? É isso. Eu estou, literalmente. Eu não vou falar isso, né? Eu não vou falar tudo, né? Eu soube que não é uma walnut dreadful, né? Eu tenho que repensar tudo, né? Eu estou, literalmente.